SOMETHING MORE THAN LOVE SOMETHING I CAN FEEL I WANT TO SUCK YOUR BLOOD VEM BAIA Como é que é a maltinha do youtube da Galax Teixeira para mais um video E sejam muito bem vindos aqui a um video que eu fiz Lembrei-me de fazer agora aliás Estou a fazê-lo agora porquê manos? Porque como vocês sabem eu sempre tive alguns problemas com o som do micro Na medida em que Quando vocês vão às minhas streams e não sei o que é Se vocês forem à minha stream de ontem Ou se vocês forem a alguma gameplay O que é que acontece? Há sempre aquele ruidinho de fundo Há sempre aquele... Aquele... De fundo Se vocês forem a alguma stream vocês estiverem atentos conseguem não ouvir mano E isso incomodava-me de certa forma Incomodava-me Porque eu sempre quis Eu sei que tenho um microfone bom Mas não conseguia atirar melhor o partido dele Até que hoje me dei ao trabalho De ir ver Hum... Como é que eu podia o fazer Porque toda a gente me dizia Epá eu tenho a torre à beira do micro E ninguém ouve nada E eu foda-se Mas que é isso Se as tuas ventoinhas são silenciosas O teu pc não faz barulho nenhum O que é que se passa? Está bem que o meu pc não é o melhor Mas porra Eu tenho o meu pc debaixo da mesa E o microfone está em cima Ainda está a mais de 50 cm à vontade E mesmo assim eu apanhava o barulho todo Então eu achava estranho Mas agora reparem nisto Se eu me calar Vocês vão deixar de ouvir qualquer tipo de barulho Ouvem o mínimo possível Reparem Perceberam manos? A cena é que ninguém Não vão ouvir barulho Entendem? E isso é muito bom E eu vou vos mostrar Não só as configurações Aproveito para vos mostrar as configurações do OBS Mas também As configurações que eu tenho para o microfone E é isso que importa aqui É as configurações do microfone manos Vocês podem ver aqui Aqui está Hum... Deveram se eu me calar A barrinha verde quase que desce E vocês deixam de ouvir Começando pelas definições do OBS Num termo geral Eu transmito para o YouTube Vocês já sabem Ponho 5500 Isto depende do vosso... Da vossa velocidade upload Acima de 30 MB Eu penso que vocês não irão ter problema nenhum No entanto Até 30 MB Eu aconselhava-vos entre 3 e 500 a 4000 Acima de 30 MB Nomeadamente mais ou menos 50 MB Porque é o valor a seguir que existe Podem pôr até 6500 MB que é o máximo Bitrate de audio 128 MB Eu não sei no que isto quer dizer Por isso nem se quer mesmo O vídeo Eu estou a gravar a 1080p Mas como vocês sabem Só consigo gravar a 1080p Streamar Já puxa muito pelo meu computador Depois A nível de som E aqui é que está a magia Manos Vocês vão onde tem o vosso microfone Não se esqueçam de configurar o vosso microfone Porque Muitas das vezes O vosso microfone Pode estar até Vem O meu está direito Mas podia estar Per definição E ele podia ir buscar O da câmera Mas eu como tenho o da câmera desativado Ele não vai buscar Mas portanto Vocês podem vir aqui a filtros E basta porem dois Basta porem o noise suppression Que é a supressão de ruído Não é? E eu pus no máximo mesmo Mesmo para não ouvirem nada E depois No filtro de ruído Aqui não mexia nada Só mexia aqui Meti no 7 e no 8 Qual é a diferença? E este não consegui O limite de fecha Não consegui perceber muito bem Mas no limite de abertura O que é que acontece? Se vocês puserem mais baixo A verdade é que o ruído desaparece No entanto Se eu estiver a falar assim Ele corta-me O final das palavras Ou possivelmente também o início Portanto o que é que acontece? Vocês estão a falar Eu estou a falar E vocês estão a ouvir E qualquer coisa E daí parece que leve cortes no coisa Portanto Vocês podem simplesmente fazer assim Ou então deixar isto como está E passar Exato Deixar isto como está Acho eu E passar único e exclusivamente Este para o mínimo E ficam com um audiotipo Zorlacta Estão a ver? Só ouvem quando ele fala mesmo Só ouvem tudo O microfone parece que desliga Se ele deixar de falar Entendem? Mas eu prefiro assim Eu prefiro assim Porque vocês também deixam de ouvir O ruído Ou grande parte dele Como eu vos disse E conseguem E o Fiquei com uma Muito melhor qualidade E isso A mim agrada muito Por isso Estas eram as coisas que eu vos queria mostrar Muito obrigado por terem assistido Espero que deixo-vos aqui com a imagem da minha família também É o meu irmão A minha mãe E eu que sou a pessoa mais bonita que lá está E a seguir a minha irmã Portanto manos Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Espero que vos tenha ajudado mesmo E acima de tudo Não se esqueçam que isto sem vocês Não tem graça nenhuma Continuação Obrigado por terem assistido E fiquem bem Obrigado por terem assistido E ainda mais Pero lethal